Eu sou o professor de Fulano Abril, professor de escola portuguesa Rui Sinati de Dili, que está temporariamente em Portugal para a família, que está em acesso ao sistema de saúde e eficaz. Eu sou o professor de ensino-aprendizagem em terceiro período, que a escola implementa ensino não presencial. Eu apoio a professora Bálon e Timor-Leste, que está em uma escola de ensino-aprendizagem em Portugal. Reitero o agradecimento a todos os envolvidos que possibilitaram a recuperação do espaço físico da escola portuguesa Dili. É do conhecimento geral que cerca de 40 docentes optaram pelo regresso temporário a Portugal. Contudo, desta situação não resulta que a escola portuguesa Dili não continue a cumprir com o seu desiderato e a sua missão. A partir do dia 14 de abril, o ensino não presencial será assegurado a todas as nossas crianças e alunos. Temos uma equipa de professores na escola disponível para prestar todos os esclarecimentos devidos à realização das aprendizagens. Outros, partindo de plataformas digitais, prestarão o seu serviço a partir de Portugal. Aseguramos deste modo que não existirá um hiato nas aprendizagens a todas as nossas crianças e alunos do pré-escolar ao 12º ano. O que fizemos? Quanto aos aspectos materiais, Temos limpo o interior da escola e o acesso da porta principal. Já concluímos a limpeza dos materiais didáticos e pedagógicos. Já efetuamos a limpeza de mobiliário em estado de ser aproveitado. Concluímos o inventário dos vários departamentos curriculares e na área administrativa. Concluímos também a limpeza e salvaguarda dos materiais, livros, mobiliário e trabalho dos alunos nas diversas salas da escola. Recuperamos as salas exteriores do pré-escolar e do 1º ciclo. Efetuamos a limpeza da restante área do campo de jogos e da área circundante das salas da educação pré-escolar e do 1º ciclo. Recuperamos e substituímos toda a rede elétrica da escola. Recuperamos e substituímos toda a maquinaria de redes de esgotos e água deterioradas. Reconstruímos de forma provisória os muros de limitação da escola. Recuperamos e substituímos louças e portas dos vários espaços. Estamos a concluir tudo o que se relaciona com os acabamentos e pinturas dos espaços da escola. Mas ainda falta fazer a construção definitiva do muro de delimitação da escola. Quanto aos aspectos pedagógicos, o que já fizemos? Salvaguardamos tudo o que se relaciona com o histórico dos alunos. Isto tem muito a ver com a escolha gestionária na aquisição de servidor com capacidade de fazer backups. Mantemos o processo de inscrição via internet para as diversas provas. Iniciamos o processo de avaliação dos alunos relativos à avaliação do 2º período via internet. Os docentes já se encontram a trabalhar em metodologias, processos a utilizar no processo de aprendizagem não presencial. Por força da Covid-19 e declaração do estado de emergência, limitamos ao mínimo a presença de funcionários e docentes nas instalações da escola. Não obstante, a partir do dia 14 de abril, os serviços de administração escolar estão assegurados, permitindo que os pais e encarregados de educação possam deslocar-se à escola, cumprindo as regras de distanciamento social e todas aquelas que o estado de emergência prevê, podendo, deste modo, fazer os pagamentos devidos e resolver outras situações. Aguardamos ainda o reforço orçamental solicitado à tutela. Finalmente, hoje estará disponível à nossa página no Facebook o documento do Plano de Ensino Não Presencial e os horários das diferentes disciplinas e anos de escolaridade, de forma a que seja possível uma relação professor-aluno via internet. Para os alunos que têm acesso à internet, a escola providenciará toda a documentação de trabalho nas diferentes disciplinas em todos os anos de escolaridade em papel. Neste caso, os alunos ou os seus pais encarregados de educação deverão deslocar-se à escola para o efeito. A escola portuguesa funciona e a dele desde TINAN, Rihonrua, Rua, no nosso atualmente registra Timoruan Ramutu Catocia, no nosso estudante estrangeiro Balun. Fora no infalicatac, entre professor português Sira, nebe fila ou naba Portugal, e a loronhado, fulana abril, professora ida positivamente reta na infecção do coronavírus, tu ir testa nebe ralo e a loronhém, e a Portugal. Professora durante Néhanurin, e a Timor-Leste. Também equipa a vigilância epidemiologia, o centro integrado gestão crise, ralou-he a identificação do MNBG, e o contato com a professora, antes fila para Portugal. Equipa cobertura, GMN.